Acreditas em magia? Quando eu era mais nova, costumava ver um programa na televisão sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se ele sentia fome, desenhava uma tigela de caril e a tigela aparecia. Se ele e os amigos estavam em perigo, desenhavam polícia. Este menino era um pequeno herói, sempre pronto para proteger as pessoas que precisavam de ajuda. Como eu desejava também ter um lápis mágico. Se eu tivesse um lápis mágico, usá-lo-ia para... pôr uma fechadura na porta do meu quarto, para que os meus irmãos não me incomodassem. Para parar o tempo e assim poder dormir mais uma hora todas as manhãs. Para eliminar o cheiro da lixeira que há perto da nossa casa. E usá-lo-ia para tornar as outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais bonitos do mundo para a minha mãe. E os melhores edifícios do Val para o meu pai, para que ele pudesse abrir muitas escolas onde as crianças estudassem de graça. Eu desenharia uma bola de futebol a sério, para que eu e os meus irmãos não tivéssemos de brincar com uma meia-velha cheia de lixo. À noite, antes de ir para a cama, exprimia o desejo de ter um lápis mágico que fosse só meu. E de manhã, ao acordar, abria a gaveta da mesinha de cabeceira. Mas o lápis mágico nunca estava lá. Um dia, fui à lixeira deitar fora cascas de batata e de ovo. Ia a franzir o nariz e enxutar as moscas, ao mesmo tempo que procurava ter cuidado para não pisar o lixo com os meus sapatos bonitos. De repente, vi uma menina, da minha idade, a esgravatar no monte de lixo. E alguns meninos procuravam bocados de metal com ímanes na ponta de cordeis. Quando o meu pai chegou a casa, após o trabalho, contei-lhe o que tinha visto. Ele ficou muito triste. Aba? Sim, Johnny. Eu adorava ouvir o meu pai chamar-me querida. Porquê que eu nunca tinha visto aquela menina na minha escola? Porque? Porque, Johnny, no nosso país, nem todos os pais mandam as filhas à escola. E algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos que tu viste vão vender os bocados de metal que encontrarem. Se estivessem na escola, as suas famílias passariam fome. A escola era o meu lugar preferido, mas eu nunca me tinha considerado uma pessoa com sorte, por poder frequentá-la. O meu pai sempre disse. A Malala viverá livre como um pássaro. Perguntava-me agora a mim mesma. Até que ponto é que eu seria realmente livre? Naquela noite, pensei nas famílias que não tinham comida suficiente. E na menina que não podia ir à escola. E pensei até no facto de todos esperarem que, quando eu fosse mais velha, tivesse que limpar a casa e cozinhar para os meus irmãos. Porque, de onde eu venho, as meninas não podem vir a ser aquilo com que sonham. Foi então que me apercebi. Que, se tivesse o lápis mágico, usá-lo-ia para desenhar um mundo melhor. Um mundo de paz. Primeiro, irradicaria a guerra. A pobreza e a fome. Depois, desenharia meninas e meninos. Todos eles com direitos iguais. Durante os anos seguintes, à noite, em vez de desejar ter um lápis mágico, apliquei-me muito na escola, dia após dia. Queria ser uma das melhores alunas da minha turma. Mas pouco depois, homens poderosos e perigosos. Declararam que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Eles percorriam agora as ruas da nossa cidade e andavam armados. Uma a uma, as meninas deixaram de ir à escola. Ah, aba! Onde estão as alunas? Já não se sentem seguras aqui, Johnny. Como era possível que alguns homens impedissem todas as meninas do nosso val de irem à escola? Sei que se mais pessoas soubessem o que nos estava a acontecer, talvez nos pudessem ajudar. Mas, desejar isso não era suficiente. Alguém precisava de falar. E por que não eu? Escrevi sobre o que era ter medo de ir à escola, dizendo que algumas das minhas amigas se tinham ido embora por causa da ameaça que enfrentavam na nossa cidade. Escrevi sobre o quanto adorava a escola e o orgulho que eu tinha no meu uniforme. Assim que comecei a escrever, não parei mais. Escrevi discursos e viajei pelo meu país, partilhando a minha história. Até falei com o repórter de um famoso jornal internacional. As pessoas queriam realmente saber mais sobre a minha vida. Falei em nome de todas as meninas do meu val que não podiam falar por si mesmas. A minha voz tornou-se tão poderosa que os homens perigosos tentaram silenciar-me. Mas falharam. E agora a minha voz soa mais alto do que nunca. Mais alto porque as pessoas se juntaram a mim. E todos juntos formamos um coro, defendendo aquilo em que acreditamos. Nós erguemos as nossas vozes pelos carenciais. Nós ajudamos as pessoas em perigo, mesmo que estejam a um oceano de distância. Nós pensamos no mundo como uma família. Ainda acreditas em magia? Eu acredito. Escrevia sozinha no meu quarto. Mas pessoas em todo o mundo liam-me a história. Agora, milhões de pessoas conhecem-na e ajudam-me a espalhar a minha mensagem de esperança. Finalmente encontrei a magia que procurava. Nas minhas palavras e no meu trabalho. Eu sou Malala. Sempre desejei contribuir para que o mundo seja um lugar mais pacífico. E todos os dias trabalho para realizar o meu desejo. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. O que é 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 o que Tchau.